A fotografia nunca teve tão presente na vida das pessoas, a fotografia nunca teve tão acessível a todos, qualquer pessoa com um pequeno dispositivo móvel, um celular fotográfico, a fotografia é uma dimensão tão grande na vida das pessoas, e eu acho que o que precisa hoje, o fundamental hoje é uma reflexão sobre essa produção, o que é que vai ficar dessas imagens, bilhões de imagens produzidas. Eu acho que a responsabilidade hoje de quem pensa, quem produz, quem tem uma relação mais direta com a fotografia, seja como profissão, seja como um espaço de expressão artística e tal, eu acho que tem um, digamos, um certo compromisso nessa discussão, quais são as imagens que vão ficar para o futuro. Eu acho que o cenário é propício para aparecer novos fotógrafos, é mais fácil, eu acho, apesar da quantidade, eu acho que quem tem essa preocupação, quem tem essa dedicação, né, o acesso às informações, né, você tem uma ideia, eu sou de uma geração que não tinha internet, então as referências eram muito mais difíceis, né, era através de livros, né, o livro fez parte muito da minha vida, da minha formação, então hoje você tem que dar um clique na tela para todas as referências para você, né, então acho que isso possibilita agora, só pode acontecer um trabalho consistente se tiver mergulho, né. Fazer um contratempo em relação ao tempo de hoje, que é um tempo, digamos assim, tempo digital, tempo da informação rápida, né, então existe um pouco também de ansiedade, de vontade de avançar mais rápido e de produzir trabalhos com velocidade maior, o que pode ser também uma armadilha, entendeu, acho que a dedicação, o tempo necessário para maturar um trabalho, isso é fundamental, né, o desafio hoje é não cair nessa armadilha do tempo mesmo, né, da rapidez, da resposta imediata, né, eu não produzo fotografia para ter meu trabalho reconhecido, nem para necessariamente, eu acho que eu produzo porque é uma necessidade minha mesmo de pessoal, de falar um pouco desse mundo onde eu vivo, do meu lugar, das minhas experiências de vida através da fotografia, né, não tem como se associar à fotografia da minha vida, né, inclusive do meu lugar, né, eu, de certa forma, nasci numa região muito, digamos assim, especial e particular, do interior do Nordeste, do Brasil, do Ceará, no caso, que é a região do Cariri, que ela fica no sul do estado do Ceará, essa região, ela é famosa pela história do Padre Cícero, né, pelo todo o centro de religiosidade popular que é, que concentrou ali, né, especialmente em Juazeiro do Norte, mas é um lugar que ele é meio, digamos assim, síntese do Nordeste, é um lugar muito rico, tem um artesanato riquíssimo, tem uma série de, tem uma cultura muito forte, assim, visualmente é muito impactante, então, para quem nasceu num lugar desse, teve essa experiência de vida, né, os primeiros anos de descobrir o mundo, né, que é o que aconteceu na sua infância, enfim, e adolescência, né, que é o tempo que eu fiquei nesse lugar, eu acho que essa, o estar ali, o conviver com esse universo e perceber a riqueza disso e o impacto visual que isso teve, o mistério que é o lugar, então, tudo isso impactou muito a minha vida e, de certa forma, foi vital na minha decisão pela fotografia. A fotografia é encontro, né, e que esse encontro, essa experiência de estar com outro, de conhecer lugares e experiências de vida, ela é tão forte que, assim, a gente tenta traduzir através da fotografia. É uma tentativa, assim, mas no fundo, esses encontros são muito mais importantes e muito mais ricos do que a fotografia pode traduzir. Eu tenho um processo muito, digamos assim, cuidadoso, assim, eu não gosto de chegar num lugar e já ir fotografando, já ir... Eu acho que eu vou sentindo um pouco e tentando entrar um pouco na vida, compartilhando, troca, ela troca. Eu, na realidade, estou lá muito mais para aprender do que eu chegar com certa arrogância, com certos, digamos assim, preconceitos, né? Então, muitas vezes eu chego nos lugares e a conversa se estende, às vezes eu esqueço até de fotografar, mas isso vai fluindo. A fotografia realmente não é o que mais importa. Esse momento é muito maior. E quando a gente fotografa, ele não dá conta. A fotografia não dá conta. Não gosto da palavra jogo, mas tem uma relação aí de olhar, de troca, de gestos e tal, que de certa forma vai moldando como você se aproxima, como você chega. Eu, por exemplo, estou fumando com muito equipamento, com muito... Eu sou muito, né? Normalmente é uma cama. Eu não tenho muita... Eu tento, apesar de que não é necessário e nem é bom, tentar ser invisível naquele espaço. Isso você não consegue, né? Mas assim, até porque não faz sentido. E, de certa forma, a câmera, a máquina fotográfica, ela é o elemento que faz essa troca, entendeu? Que faz essa... Possibilita essa... Essa aproximação. Eu acho que a fotografia que me interessa é uma fotografia que não entrega tudo. Ela não está ali pronta e pronto. Quer dizer, é uma fotografia que, de alguma forma, ela te... Ela te... Ela te... Ela faz você questionar, faz você pensar, faz você completar, né? De certa forma, é uma fotografia mais fragmentada, né? Fotografia que falta algo, que tem um mistério ali a mais e que você, de certa forma... Porque eu acho que isso é o... Você tem que dar margem ao outro... Ao outro... Completar, ao outro, né? Ela já não é mais sua e ela passa para o repertório do outro entender de uma forma diferente. E a fotografia que eu acredito é essa. Não precisa ser redundante, não precisa ter cem fotos para contar uma história. Você pode ter duas fotos que, às vezes, ser mais potentes do que cinquenta fotos.